Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui na casa do Emerson e eu vim fazer uma visita pra ele aqui em Joinville. Tá sendo muito gostosa esse dia aqui. Eles são muito queridos, muito receptivos e eu tô muito feliz de poder estreitar os laços da amizade e do trabalho com eles. Eu queria deixar uma dica pra vocês. Como eu tô aqui comendo de graça, bebendo de graça, eu tenho tempo livre. E um dia, há um tempo atrás, eu aprendi a fazer crochê pela internet mesmo. E comecei a praticar e hoje saem alguns trabalhinhos. Esse aqui eu tô terminando agora. É tipo um cachepô ou um porta-treco. Você pode usar como você quiser. Ele é muito simples de fazer e você pode aprender e usar o seu tempo de uma maneira produtiva, né? Em algum momento que você estiver livre. É uma coisa que você pode fazer escutando música, você pode fazer escutando uma pregação. Acho que é uma coisa que dá pra conciliar no seu tempo livre. E é fácil de fazer, não é muito difícil. Acho que se você com um pouquinho de dedicação e perseverança, você consegue aprender. E aí você pode, inclusive, vender e ter uma rendinha extra. Alguma coisa que seja necessária pra vocês. É barato. Esse fio, por exemplo, aqui na cidade, a Vanessa falou que comprou por 12 reais. E já fiz um cachepô e dá pra fazer mais um, talvez, mais ou menos desse tamanho, talvez um pouquinho menor. E tem várias coisas bonitas que a gente pode fazer e que encantam o nosso lar, que trazem alegria pra o ambiente. E que acabam deixando o ambiente mais agradável também. Então, essa é a dica que eu queria deixar pra vocês. Espero que vocês se inspirem e possam praticar e fazer coisas lindas aí pra família de vocês. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho